Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, bom dia para todo mundo, voltei, voltei porque agora parou esse negócio de feriado e blá blá blá, são 9h05 da manhã, do dia 2 do 5, que saudade de vocês já, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente teve na sexta-feira passada um fechamento bem positivo para o portfólio, volume ok para a sexta, então não foi um volume provavelmente baixo, que por acaso resultou em algo positivo, o portfólio evoluiu de forma consistente ali com um volume ok. Dados os acontecimentos, a gente teve o Lira pensando em adiar a votação da PL das fake news, isso por fraqueza da base do governo no Congresso, que pode resultar em um não alcance de aprovar a matéria, isso daí eu vejo como positivo, mostra que no que tange a tentativa do governo de fazer qualquer tipo de movimento que possa vir a ser um pouco mais extremo não vai conseguir, isso porque a PL das fake news não é provavelmente algo extremo, é algo bem alinhado, tem alguns pontos ali dentro que levam a gente a ter que rediscutir e repensar o projeto, por exemplo a tentativa de criar um órgão que tem indicação governamental para controle do que é e não é fake news, certo, a gente já tem o judiciário para definir isso, então só esse fato já faz com que o governo tenha dificuldade de passar, o que mostra que qualquer tipo de coisa mais agressiva com um cunho de extrema esquerda ou mais populista e por aí vai não deva passar, então isso acaba sendo positivo. O Google entrando no contra deixou o governo irritado com relação ao PL das fake news, o Dino, ministro da segurança e por aí vai, e o Randolph na liderança ali querendo investigar e multar o Google, e aí na sequência a gente tem o acompanhamento de múltiplos papelões do governo, só para tirar da frente aqui, nada disso de fato faz algum efeito, mas só para mostrar que a gente ainda tem aquela tentativa do governo de atingir uma velocidade de cruzeiro populista de forma desajeitada e envolvendo muita, muita, muita incompetência e pensamento nárnia. O Lula falando que não se melhora serviço público sem mais contratação, uma falácia para promover populismo, simplesmente não é real, falando também que se tem uma profissão honesta e é de político, se dispensa comentários, e estimulando a cobrança por militantes na casa de parlamentares que já deu problema no passado, essa não é a primeira vez que ele fala essa frase, essa não é a primeira vez que ele tem que se desculpar em público por falar isso e querer dizer que não é bem assim. Tentativa de retirada do patrocínio do Banco do Brasil ao AgriShow, que não está tão claro se vai ser retirado mesmo, porque eles descobriram que o buraco mais embaixo não é assim para simplesmente fazer, ah, eu fiquei bravo, então eu vou retirar. Isso após o desconvite do Fávaro para o AgriShow, que foi conversado com ele, que talvez ele pudesse no segundo dia, pela presença do Bolsonaro, que acabou fazendo todo um comício lá, junto do Tarcísio, o documento da BIM contradizendo o G. Dias, o antigo ministério do ministro do G. C., tá? Então a CPMI deve esquentar e deve ser juru. Eu, se fosse vocês, compraria pipoca, um Guaraná, porque vai ser algo interessante de assistir, vai ser um barraco violento. A Yellen colocando a data falada nos Seleções sobre, ah, Cassiano, como é que você está com preocupação e tal da dívida americana com a liberação pelo Congresso. Eu comentei que, eventualmente, a secretária do Tesouro Nacional americano, a Janet Yellen, iria falar uma data onde, olha, a partir daqui a gente vai ter problema porque não tem mais dinheiro. A data, aparentemente, é 1º de junho. Não acho que a gente deva ter nada grave, mas quando começa a chegar perto dessa data, vai cada vez mais ter pressão psicológica no mercado. Não acho que é um problema, mas a gente deve ter aí um caminho até a aprovação. E aí vamos ver o que acontece lá, mas vou com o pé de perto, mas não acho que é algo que não vejo interesse neles de tocar o fogo e clicar o botão vermelho. PMI, Purchase Manager Index, industrial na zona do euro, recuando para 45,8. Lembrando, acima de 50, expansionista, abaixo de 50, contra acionista. Então, reforçando aquele negócio de arrefecimento, crescimento global. Em abril, verso 47,3 em março, acima da expectativa de 45,5. PMI industrial nos EUA subindo para 46,3 em março, desculpa, de 46,3 em março para 47,1 em abril, acima da previsão de 46,7. E o PMI industrial da China, com queda de 51,9, expansionista, para 49,2, contra acionista em abril. Estimativa era de 51,5, então bem abaixo da estimativa. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor da zona do euro em 7% year near, próximo ali do consenso de 6,9, um delta acima, com arrefecimento no núcleo, que acaba aliviando as pressões inflacionárias de leve na zona do euro. Credor pedindo a falência da Saraiva, que é uma operação que está em recuperação judicial há bastante tempo. Deflação do IPP, do índice de preço ao produtor, acumulado de 12 meses é a mais intensa da história, isso na semana passada já é divulgado. Boa sinalização para a inflação, aquilo ali deve ser carregado na corrente, no andamento de cadeia, de suprimento de cadeia produtiva e acabar aliviando a pressão na inflação ao consumidor, no IPCA no futuro. Horizon, fechando o follow-on em R$34,00 por ação, captando ali R$91,12 milhões, o que não é uma grande quantidade de dinheiro, então vale a pena ver como é que eles vão fazer com isso. Aumento da taxa de desemprego, indo a 8,8%. É uma demonstração contínua do arrefecimento da economia aqui no Brasil, que acaba de certa forma auxiliando, por mais que seja uma notícia negativa, acaba auxiliando na redução da pressão inflacionária. XP eleita a melhor assessoria do investimento pelo quinto ano consecutivo no que tange avaliação da Folha de São Paulo. O Brasil foi o terceiro maior destino de investimento direto estrangeiro em 2022. Os ativos que eu estou observando com base no fechamento de sexta-feira, a Moble, a Soja 3, da Boa Safra Sementes, e a Neo Energia. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa, opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com seleções e amanhã a gente começa freneticamente mais análises, tá galera? Valeu, beijão, qualquer coisa, estou no Insta. Valeu!